Fala meu povo, só que eu não sei se é pé de limão, de laranja, o que é, mas é uma árvore frutífera, enfim Eu cheguei aqui, ela estava bem mais seca, estava bem mais judiada Hoje eu tirei mais um bocado de galho seco ali, que tem alguns galhos que eu já fiz a retirada hoje Deve ter mais algum ali, só que alguns estão mais altos, não consegui fazer essa retirada para dar que aliviada nela A gente agora está no meio de agosto, que muita gente gosta de usar para poda Mas dependendo da poda, você pode fazer em qualquer momento do ano, fato É lógico, tem gente que também gosta de verificar a lua, tem essa outra questão aí também Mas o que acontece, essa daqui, só de já ter colocado ali o esterco, esterco natural de galinha Já está aguando ela três vezes ao dia, está aguando ela sempre aqui Está sempre colocando água nela, vocês podem ver que eu acabei de aguar, está bem molhado ali ainda Ela já começou a aparecer as folhas de novo, começou a florir de novo Está vendo aqui, essa outra árvore ali também, ela começou até a dar os frutos Começou a dar aqueles frutinhos aí, aqui é só continuar fazendo a aguação dela, aguando ela E verificando se tem galhos ali que estão mortos Se alguns galhos já estão mortos, só de você encostar o dedo assim, ele já sai para o lado, já quebra Também logicamente, para quem já tem um pouquinho mais de experiência aí Você tirar aqueles galhos onde vai estar atrapalhando outros Toda árvore tem um galho que acaba atrapalhando o outro Aí você tirar esse excedente que aí vai ajudar a produção melhor dos frutos A dali de baixo também, ela estava bem feinha quando chegamos aqui Ela já está começando a melhorar, está começando a florir Olha lá, já está começando a melhorar bastante Aí como é que está ficando E a outra aqui, são duas missões Na verdade aqui para mim Duas, não são três missões Essa daqui, aí vai ter gente que já está morta Na verdade não A parte de baixo ainda está com vida Eu acho que talvez eu vou ter que tirar um pouco mais dela aqui Essa aqui estava toda seca Foi tirando seco, 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 ficou essa parte Tem uma parte dela que está com vida Que ainda tem ali Já tem água Isso aqui está sendo um trabalho Isso aqui está dando Aqui, daqui Está vendo Aqui que açaí eu faço Essa é o faço também, muito seco Não pode ser tão fácil assim De casa você já vai mexer Já não está tão seca assim Então isso significa que ainda tem vida nela Tem que continuar aguando Colocando o adubo Estercando, né Adubo natural, estercando Ou você aí, você pode usar o adubo que você acha melhor Eu vou tentar fazer tudo possível para não ter que usar Adubo químico Vou tentar usar orgânico A de cá também é uma outra missão São o que? São as três missões que eu tenho aqui nesse quintal Essa aqui também é uma outra missão Tá? Essa aqui, você pode ver Ela está com vida Senão eu já tinha quebrado Ela está com vida ainda, né Quando não quebrar fácil Significa que ela ainda tem uma vida Ainda tem chance O negócio é continuar aguando Estercando Tratando dela Ela ainda tem vida Essa daqui também Ela tem vida nela Aqui depois eu vou fazer a retirada desse galho aqui Que a minha esposa falou que atrapalha na hora da passagem Vou fazer a retirada desse galho E vou continuar aguando Tratando ela Ah, Rafael, mas você vai retirar o galho E vai acabar com a árvore? Não Quando você retira o galho Acaba que você dá mais condições Ela tem energia Para ela voltar a florir Tá? Quando você faz a poda Você está fazendo isso Você não está acabando com ela não Tem esse pezinho aqui também de goiaba Que também eu não esterquei ele ainda Está faltando estercar Faltando jogar cinza Jogar esterco das cabras Também esterco de boi E aqui, ó Vou até aproveitar aqui Deixa eu ver aqui como é que está o galho Aqui tem vida A ponta dele não está seca Daqui já não tinha tanto Aí saiu fácil demais É porque já tinha que sair Já estava seco Aquilo está seco Na verdade, só está atrapalhando A planta Né? Vamos ver os aqui Aqui ainda está bom Beleza? Depois fazer uma Uma podinha aqui Melhorzinha com ela Só estou verificando aqui Aonde está mais seco, né? Onde está mais seco Já sai mais fácil Beleza? Tá? Saiu Beleza, então Saiu também? Beleza E assim a gente vai cuidando aqui Vai Vai reorganizando aqui Essa parte Olha lá como é que saiu fácil Até aquele quebrado ali Que no caso Já está seco mesmo Aqui Daqui vamos ver se está também Não, daqui não está não Quando você dobra assim Ou se estiver seco Quando você dobra assim Ou se estiver muito seco O que vai acontecer? Ele vai pegar Aí vai quebrar Quando está bom Ele não vai quebrar Ele só vai dobrar Tá? É um dos macetinhos aí Mas então turma Vamos aqui fazer um jardinagem Cuidando aqui Ali água Bastante Também esses pés aqui De jabuticaba Para eles florirem também E para cuidar deles Aqui tem até um Esse daqui agora que eu vi Fazendo um vídeo Que é agora que eu vi Tem ali um galho Que já está mais seco Esse galho ali também Tem que sair Que ele já está seco Só de olhar assim Você já nota que tal Olha lá como é que tal E é isso Essas são as dias para vocês E vamos cuidar aqui Para isso aqui florir Para isso aqui ter frutos Ter... Ficar um espaço bonito A dona está ali trabalhando Essa parte daqui Depois eu vou roçar Provavelmente eu vou pedir A dona Fernanda Para filmar o roçando Deixar isso ali Bem limpinho também Para evitar bicho Evitar cobre Essa coisa toda E é isso turma Um grande abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Se inscrevam no canal Ative o sininho